Olá, queridos amigos do Vida Revista. O nosso tema de hoje é muito interessante, é chamado sofrologia. É uma técnica inspirada em conceitos orientais de relaxamento, assim como conceitos da psicologia. Então, é uma técnica psicocorporal. Quem vai falar pra gente sobre essa técnica é a Elaine Garcia, que atualmente mora na França. Ela é maçoterapeuta, iogoterapeuta e sofrologa. E ela vai explicar pra gente o que é, como funciona na prática. Ela também faz atendimento online pra você que se interessar. Enfim, fiquem agora com ela que vai explicar tudo pra vocês. Olá, pessoal do Vida Revista. Agradeço a oportunidade, o convite do meu amigo Carlos Zaghena pra participar desse vídeo. Agradeço também a Aline Tenório, na produção. A sofrologia é uma palavra que, em português, às vezes, pode soar um pouco estranho. As pessoas já falam logo de sofrimento. Uma vez eu dei uma palestra em São Paulo, logo as pessoas ficam perguntando, mas é sofrimento? Pelo contrário, a sofrologia é a etimologia da palavra sos, frem, logos. Logos, estudo, conhecimento, frem, espírito, consciência, sos, harmonia, paz. Seria o estudo da consciência e harmonia. A sofrologia começou a ser criada nos anos 60 pelo doutor Alfonso Caicedo, um neuropsiquiatra colombiano, que começou a se interessar pelos estados alterados de consciência e estudar a hipnose. Ele saiu da Colômbia e veio se instalar na Espanha. E trabalhou em hospitais psiquiátricos e continuou a pesquisa sobre esses estados de consciência. E, em um momento, decidiu, como eu fiz, partir pra Ásia. E lá encontrou mestres, fez meditação, praticou meditação, yoga. E incorporou esses conhecimentos no método sofrologia. A sofrologia era inspirada de várias fontes. Da psicologia junguiana, freudiana, da neurologia, de técnicas de relaxamento de Jacobson, Schultz. É inspirada do yoga, de meditações do yoga, do zen, da meditação tibetana. E também, de uma corrente filosófica, a fenomenologia. Na psicologia também, ele utiliza, se inspira da fenomenologia existencial. E, com esse corpo todo de inspirações, ele criou esse método, que é um método que eu diria que é uma pedagogia da existência. A pessoa aprende a existir de uma maneira mais prazerosa, mais realizada na vida. A sofrologia tem vários protocolos, dependendo do objetivo da pessoa. Ela é utilizada, por exemplo, na gestão das dores. Por exemplo, uma pessoa vai no dentista, ela pode utilizar algumas técnicas para ficar mais relaxada, para precisar menos de anestesia. A sofrologia é utilizada também na gestão do estresse, preparação do parto, gestão do sono, qualidade do sono. Os atletas aqui, os esportivos, usam bastante na preparação mental das competições. Os estudantes utilizam aqui, quando eles vão passar um exame, uma prova. Então, é bem vasta a utilização. Eu comecei a me interessar por esses temas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nos anos 90, estudando astrologia humanista, disciplina que eu estudei 4 ou 5 anos, depois trabalhei nessa área, principalmente na orientação vocacional. Eu acho bem interessante para conhecer um pouco as potencialidades da pessoa, utilizar como ferramenta a astrologia humanista. E depois eu comecei a enveredar pelo caminho mais corporal. Fui praticar yoga no Instituto Shimada, em São Paulo, ali na Consolação. E descobri a Escola Narayana, estudei um tempo no Narayana, com a Carmen Pérez, professora Carmen Pérez, em São Paulo. E, finalmente, me formei na FMU, no curso de formação de professores de yoga da FMU, na equipe do professor Marcos Rojo. Comecei a ensinar, então, o yoga, e, em paralelo, me formar em massagem ayurvédica no Instituto Osho, massagem tai com o professor Sundar, shiatsu no Senaki, e também nível 3 de reiki. Continuei atuando nessa área e, em um momento da minha vida, fiquei com muita vontade de visitar a Índia e a Tailândia. Fui, então, conhecer a Ásia. Na Tailândia, eu me especializei em massagem tai com o mestre Ahsoka Nanda, no norte da Tailândia, ali na direção de Chiang Mai, um pouco mais para cima de Chiang Mai. E, depois, eu fiz uma formação de reflexologia plantar Thai e meu primeiro retiro de meditação vipassana. Foi muito intenso, muito interessante. Passei três meses e meio na Tailândia e, em seguida, fui estudar Ayurveda no norte da Índia, em Dharamsala, no Kerala School of Ayurveda. E me formei em massagem abhyanga, shirodhara, kisi, massagem e yogic massage. Eles chamam assim, yogic massage. E, nessa época, nos anos 2003, uma amiga minha que mora na França até hoje, me convidou para passar um tempo na França e minha vida começou a ser construída aqui, então, desde 2003. Eu comecei a me aperfeiçoar, a me interessar também pela yogaterapia. Fiz uma formação muito interessante de yogaterapia no Instituto de Yogaterapia de Paris, dirigido pelo doutor Lionel Codron, que é um dos pioneiros da introdução do yoga e da yogaterapia na França, e trabalhei na equipe dele durante 12 anos. E, em um momento, eu comecei a me interessar pela terapia, a terapia psicocorporal. E foi nesse momento que a sofologia apareceu na minha vida, nos anos 2012. Eu me inscrevi numa escola, que é reconhecida pelo Centro Alfonso Caicedo, e comecei, então, os estudos de sofrologia. Eu convido vocês para, em uma outra ocasião, nós vamos fazer aqui um outro vídeo, onde vocês vão poder experimentar um pouquinho a sofrologia. Eu convido vocês para um novo vídeo, logo, logo a gente vai fazer um outro vídeo, para vocês sentirem mais no corpo de vocês o que é a sofrologia. Isso que é importante, é praticar e sentir o que é. Eu posso dar aqui várias teorias, explicar as teorias, mas eu acho que o mais importante é viver no corpo. Como é uma terapia psicocorporal, é importante de viver no corpo. Então, muito obrigada. Eu acho que a Aline já falou que eu dou consultas online, pelo WhatsApp ou pelo Zoom, e vocês vão ter acesso ao meu e-mail profissional. Então, até breve. Muito obrigada. 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 Obrigada.